Cazuza, de Viriato Correia, veio a público pela primeira vez em 1938, em um período em que grandes escritores brasileiros publicavam as suas obras-primas, uma fase conhecida como Romance de Trinta, como nos ensina a historiografia. Ainda que o cânone não tenha se rendido a essa verdadeira joia da nossa literatura infanto-juvenil. Há 85 anos, incontáveis leitores têm se emocionado com Cazuza, uma narrativa nostálgica que resiste ao passar do tempo. Salve, salve, garrancheiras e garrancheiros! Sejam bem-vindos! Eu sou Oswaldo Arthur, se vocês são novos por aqui, inscrevam-se neste canal e aproveitem para dar aquele joinha, porque desse jeito esta plataforma entrega para novos públicos. Façam aqui embaixo os seus comentários, porque eu leio todos e respondo um a um, e é essa interação que verdadeiramente importa. E agora, assistam a este vídeo com as minhas impressões sobre Cazuza, de Viriato Correia. Neste que já é considerado um clássico, talvez o tom moralizante com o qual o autor encerra cada capítulo seja responsável pela poeirinha acumulada aqui e ali nessa história, fazendo críticos mais arrojados torcerem o seu sensível nariz. De qualquer maneira, o que o imortal da Academia Brasileira de Letras nos deixou como legado por meio do seu mais famoso livro é o registro, embora ficcional, de um Brasil profundo e de um tempo em que a infância era vivida na sua plenitude. Meninice essa distante temporalmente dos avanços tecnológicos que tanto empobrecem o ser criança dos nossos dias, limitando maravilhas tão únicas no despontar da existência, como bem adjetivou o poeta Casimiro de Abreu. O nosso protagonista é um garoto cheio de vida, ávido por aprender, mas seu encanto pela escola logo termina quando as suas expectativas são frustradas diante da realidade. O seu primeiro professor, o velho João Ricardo, é bastante severo e se vale da palmatória e em qualquer caso de deslize ou desatenção, principalmente na hora da sabatina da tabuada ou das conjugações verbais. Tais abomináveis sessões de tortura põem casus em sofrimento e também os seus colegas. Prática nada pedagógica, fortemente criticada pela mãe do menino. Indignada em lágrimas, ela é peremptória, mas não há necessidade de arrebentar a mão das crianças. Para vocês terem a noção de como isso é retratado, deixe-me ler aqui um trechinho, na página 52, desta medição que sai pela IBEP Jovem. O professor bradou-me, agitando a palmatória. Não quero gritaria aqui, vá se acostumando a apanhar calado. Fui para o banco a soluçar baixinho. Meu coração estava cheio de amargura, de quem sofre uma injustiça. Eu não sabia qual tinha sido a falta que me fizera merecer as palmatuadas. João Ricardo pôs-se a passear junto da grande mesa, as mãos para trás e um todo ameaçador de quem ainda estava com vontade de castigar. Ninguém se mexia. Ninguém falava. A despeito de seu tom de denúncia contra métodos ditos educativos tão retrógrados, aqui os pontos altos ficam por conta da cor local e da linguagem. O interior do Maranhão e a sua capital, São Luís, são pintados com as tintas do neorrealismo, apesar de um certo ufanismo passadista. Característica essa comum ao romantismo e também à produção literária dos primeiros anos do século XX, sobretudo na Era Vargas, que se voltou à promoção do nacionalismo. No capítulo chamado Que é o Brasil, o professor assim declara para os seus pupilos. Pátria brasileira, meus meninos, continuou ardentemente, é tudo o que se fez para que tivéssemos liberdade. É a inconfidência mineira com tiradentes morrendo na forca. É o martírio de Domingos José Martins e do padre Roma na Revolução de 1817. É o trabalho de José Bonifácio e de Joaquim Ledo na Independência. É o sacrifício de Frei Caneca e do padre Mororó na Confederação do Equador. É o verbo de patrocínio e Nabuco na abolição. É Silva Jardim, Benjamin Costã e Deodoro realizando a República. É essa energia, esse trabalho, essa inteligência. Aqui no outro trecho, essas virtudes morais é que a nossa bandeira representa. Além dos costumes locais, Viriato Correia retrata, como fizeram outros escritores naquela década, cenas de racismo explícito, chaga da escravidão, que o literato critica quando demonstra a preferência de professores por um menino branco e rico, em detrimento de um menino pobre, preto e filho de uma lavadeira. Entre o Floriano e o Jaime, a diferença era profunda. O Jaime vivia do lado. Inspetores vigilantes, contínuos e serventes, todos lhe queriam ser agradáveis, como se ali estivessem unicamente para lhe prestar homenagens. Se pedia licença para sair mais cedo, saía. Se chegava tarde, não se lhe dizia a palavra. Os professores, muitos deles, iam até o escândalo, elogiavam em plena aula tudo o que ele fazia de bom e fechavam os ouvidos e os olhos para não ouvir e não ver o que praticava de mal. Com o Floriano, era o contrário. Esqueciam tudo de bom o que ele fazia. As suas provas e as suas lições eram as mais belas do curso. Mas a não ser o João Câncio e o Velho Lobato, nenhum professor as louvava. Aquela gente não podia admitir que o filho de uma pobre preta engomadeira estivesse acima de um menino rico, filho da mais rica família da cidade. Mas só aquela gente não admitia isso. Nós, a pequenada, sabíamos o que cada um deles valia e queríamos bem a ambos e admirávamos os dois, porque os dois eram inteligentes, aplicados e bons. E as questões raciais não param por aí. Até porque Viriato Correia dedica a Luiz Gama um capítulo inteiro exaltando a sua biografia como herói abolicionista. Vocês podem estar se questionando nessa altura da resenha, se vale a pena mesmo se dar essa chance e ler Cazuza. Ora, se vocês já leram O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos, vocês têm tudo para gostar dessa história. Sem exageros. Há passagens narrativas aqui que inclusive me fizeram chorar. Quem já leu há de lembrar o que faz o protagonista quando o seu amigo Antônico revela não ter dinheiro para pagar a entrada no circo. O circo que para aqueles meninos era tão esperado. Momento mágico de diversão, para brincar no carrossel com os cavalinhos, ver o palhaço. E aí Cazuza vai nos dar uma verdadeira aula de humanidade e de empatia. E foi com a voz trêmula que ele nos contou. Não viria ao espetáculo. O dinheiro, os cinco mil réis das suas economias, sua mãe os gastara em remédio. E agora não lhe pudera dar sequer os quinhentos réis de entrada. Um grande golpe aquilo para nós. Ficamos calados, tristes, cabisbaixos, com pena do Antônico. O Bentoca, com seu espírito mercantil, não se conteve. Mas tua mãe não podia gastar o seu dinheiro, não era a dela. Mas antes que ele terminasse a frase, o Antônico exclamou. Podia sim, podia. Se ela teve necessidade, não fosse o meu dinheiro, meu irmãozinho morria por falta de remédio. Ela devia preveni-lo, opinou o curió. É que ela estava vendo se me arranjava o dinheiro. E depois, com um ar de tristeza conformada. Coitada, ela estava sofrendo mais do que eu. Desde que perdeu a esperança de me arranjar os quinhentos réis, chorava que faz dó. Ninguém falou mais. Antônico fez um grande esforço para sorrir e disse. Vocês pensam que eu me incomodo? Eu até nem estava com vontade de vir hoje. Encarei-o. Tudo aquilo era disfarce. Sentia a imensa dor que lhe arrasava o coração. O que vai fazer, Antônico? Perguntei-lhe. Vou para casa dormir. Lá dentro, o sino tocou pela segunda vez. Está na hora. Vai começar, lembrou o Zezinho. Quando ergui a cabeça, tinha entrado todos os meus companheiros. Somente o laleco estava ao meu lado. Mas assim mesmo, a repetir insistentemente. Está na hora. Está na hora. Uma força estranha prendia-me junto do Antônico. Eu tinha vergonha de abandoná-lo. Parecia-me que ia comer sozinho um pão, vendo diante de mim alguém morrer de fome. Mas o sino retiniu pela terceira vez. Não resisti. Adeus, Antônico. Encaminhei-me para a porta da entrada. Não dei dez passos. Não dei cinco. Não dei dois. Apertou-me o coração. Voltei. Tome, Antônico. Tome, disse-lhe, entregando-lhe o meu bilhete de entrada. Assista um bocadinho. Volte e traga-me o bilhete para eu assistir ao resto. Um clarão iluminou-lhe o rosto. Ele quis falar. Não pôde. E segurou sofregamente o bilhete. Vá. Vá depressa. Exclamei, empurrando-o para a porta. Por fim, mas não menos importante, eu quero agradecer imensamente ao Carlos Nunes, colega e amigo do canal Livros e E-Books, que me regalou com este primor. A ti, meu querido, a minha gratidão. Agora chegou a hora de vocês me contarem aqui nos comentários se vocês já leram no seu tempo de escola Cazuza de Viriato Correia, ou se com essa resenha vocês ficaram com vontade de ler. E lembrem-se, comprando este livro ou qualquer outro produto na Amazon, cujos links vocês encontram aqui embaixo no box de descrição. Vocês não pagam nada mais por isso e ajudam e muito na manutenção, na resistência, na produção de conteúdo por este canal. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!